Aleluia, Jesus, glórias a Deus Agradecida e desalcada, o nome santo do Senhor, aleluia Ele é o para o Senhor, Pai Que o Senhor assim quer, meu Deus Aleluia, Senhor Tu és fiel, Senhor Meu Pai Celeste Pleno poder aos Teus filhos darás Nunca mudaste Tu nunca falhaste Tal como eras Tu sempre serás Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Com bênção sem fim Tua mercê Me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Aleluia, Jesus, Tu és fiel a nós, Senhor Flores e frutos Montanhas e mares Sol, lua, estrelas No céu a brilhar Tudo criaste E na terra e nos ares Todo universo E na terra e nos ares E na terra e nos ares E na terra e nos ares Sem fim Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor E no perdão Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor E no perdão E no perdão E no perdão Oh, que doce esperança Desfrutarei Desfrutarei Do teu rico favor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Compensão sem fim Tua mercê Me sustenta Me sustenta E me guarda Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Aleluia, Jesus Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Muito obrigada, Pai Pela tua fidelidade Aleluia Aleluia Graças a Deus O nosso Deus é fiel Bendito seja o teu santo nome Paz, irmão Jesus te abençoa Amém 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 O que é isso?